Olá, eu sou o professor Murilo, do Instituto de Física da FRJ, e eu vou apresentar rapidamente as atividades de pesquisa realizadas no Laboratório de Partículas Alimentares, conhecido como LAP. Nós somos dez professores, sendo oito lotados no campus Fundão e dois lotados no campus Caxias. Para dar uma dimensão dos fenômenos que estudamos, eu coloquei aqui um grão de areia, que tem em torno de um milímetro de diâmetro, e os fenômenos que estudamos, que eu vou explicar, são entre os quarks e léptons, ocorrem a 10 a menos 18 do metro, então isso dá uma 15 ordens de grandeza. E hoje conhecemos a matéria como dividida entre quarks e léptons, e esses quarks e léptons podem interagir, e a manifestação dessas interações são as partículas da direita. E como pano de fundo, nós temos um campo de Higgs, que gera a massa dessas partículas, cuja manifestação é o bóso de Higgs, e esse é o modelo padrão das partículas elementares. Para estudar esse modelo, ou extensões desse modelo, precisamos acelerar prótons e elétrons a velocidades próximas a da luz. Para isso, aceleradores de grandes dimensões são construídos, o maior em operação é o LHC, com 27 km de circunferência, ele está instalado no Laboratório Europeu para a Física de Partículas, e o LHC-B, o detetor que trabalhamos, está instalado no LHC. O LHC-B é um detetor de partículas, ele tem que ser capaz de medir partículas com tempo de vida maior que 10 menos 8 segundos, e com essas reconstruções também, identificar partículas mais instáveis, combinando duas ou mais partículas reconstruídas. Aqui tem um exemplo do BS0, que é mais instável, não interage com o detetor, porém, se o docaimento dos múlons interagem com o detetor, e assim identificamos o BS0. Então, o LHC-B pode ser visto como uma grande máquina fotográfica que tira fotos desses eventos, e essa grande significa ter 21 metros de comprimento, milhões de canais de leitura eletrônica, e para desenvolver e operar um detetor desse tamanho, nós trabalhamos em uma grande colaboração com 1.414 membros, 84 instituições em 18 países atualmente. Convido a todos a ver o LHC-B no Google Maps, as fotos, vocês podem caminhar pelo túnel ou por outros experimentos do CERN, são muito interessantes. No LAP, nós trabalhamos em diferentes análises de dados coletados pelo LHC-B. Parte das análises estão focadas em entender a simetria matéria-antimatéria que observamos hoje em dia, e outra parte, entender melhor esses fenômenos que ocorrem no mundo subatômico. Também, como outros laboratórios mundo afora, que colaboram com o CERN, nós desenvolvemos tecnologia para ser usada na atualização do LHC-B ou em futuros experimentos, como exemplo, medidas de caracterização de sensores ou montagens de sistemas para o desenvolvimento dessa tecnologia e também criação de software em placas gráficas para a seleção em tempo real. Então, terminando, eu convido a todos e a todas a virem visitar o LAP, no Instituto de Física da UFRJ, e deixo o contato aqui em abaixo, nosso site, redes sociais e e-mail. Todos serão bem-vindos em conhecer mais detalhes desse maravilhoso mundo subatômico. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.